Fala aí seus variados, já faz não da game, raiado pela morte, clica, inscreve, desce, vou dar um like, compartilhe sem demora, sem blá blá blá, trago mais um som pesado aí pra vocês, moleque, aí tava o Rick, canal do moleque, tava o Rick, tava na voz, roupa de grife, web clip aí, pega visão do som em 3, em 2 e 1, corrente brilhante, relógio estrelando, copo sempre cheio, mais armado até os dentes com roupas de grife, traz a linha consciente, let's get it. Não sei nessa roupa de grife, me sinto trofe, ela usa só fanfada, menos do que ela merece, eu pulso brilhando a noite, minha bitinha adora flores, ela se acalma com doce, 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 Passa, pra assistir o vigre, na meu negra, levei lá pro motel e fico na sua, e depois vou lá pela minha sede, depois vamo tomar um drink, não sei nessa roupa de grife, me sinto trofe, ela usa só fanfada, menos do que ela merece, no pulso brilhando a noite, minha bitinha adora flores, ela se acalma com doce, 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 passa doce, doce, não vêem, com Com dois mano, um do banco traseiro Eu não tenho medo, eu não tenho medo Pra teatro, pra teatro, pra furar a moletom Não nego com meus irmãos, por ele deu coração Só pensando em vencer, fazer isso tudo valer Quem fala muito nunca faz, já na na pega ela poda no pai Passo sem veneno, isso me torna sagaz Vivo minha vida hoje em paz Vivendo bem melhor que ontem Me sinto em me deixei Fica a cara no pano, elas me olhando Passo desfilando, corte, corte americano Cordão de ouro brilhando no pescoço Pego uma vez, se quiser pega o dinheiro Pega na minha negra, levei lá pro motel E fico na suíça, depois rolai pra largar-se Depois vamo tomar um drink Usando essa roupa de grife, me sinto troca Ela usa só fofete, nada menos do que ela merece No pulso brilhando a noite, minha vitinha adora flores Ela se acalma com doce, doce, doce Passa no o sinal, vem medo Tô com dois manos, no banco traseiro Eu não tenho medo, blo blo blo, pra teado Pronta pra furar moletom Não nego o meu irmão Por ele deu coração Só pensando em vencer, fazer isso tudo valer Quem fala muito nunca faz, já na na pega ela poda no pai Passo sem veneno, isso me torna sagaz Vivo minha vida hoje em paz Vivendo bem melhor que ontem Me sentem, me deixem Jacaré no pano Elas me olhando Passo desfilando Corte americano Cordão de ouro brilhando No pescoço Pego uma vez Se quiser pego de novo Está aí seus aliados O som do moleque Tavo aí roupa de grife Web Clip O som tá bacana, moleque Tá bom a qualidade do som O beat também tá demais Web Clip tá insano aí Trabalha a lírica A rítmica flota demais A única coisa aí Que podia ter feito aí É reduzido o som, moleque Não repetido tanto aí Como diz Porque querendo ou não A música é curta A letra é curta Mas se torna repetitiva demais Do começo ao fim Repete, repete, repete Tipo virou como se fosse Um worship, tá ligado? Igual esses louvor worship Que tem hoje em dia O trabalho tá insano Não vou tirar o mérito A letra tá pesada A rítmica tá pesada O flow, o beat, o Web Clip Só tivesse diminuído De vez que gravar 2h55, 3 minutos Eu ia dizer E indo pra 2 minutos aí Feito ou aumentado Com mais refrão Pra ficar mais insano ainda Mas o trabalho tá demais Gostou? Clica, se inscreve Compartilha Quanto mais gente Mais like Mais um gráfico Todos com a linha Let's get it Tchau